E bevula lui, he he, lo baba, nikomi chavalala, oi chavalala, e chagalaga se sesso, vala, vala Vuilé bagudile, vuilé etel lava-tono, 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 lava-tona, lava-tono, lava-tono na vice Na ivevula lui, nikomi chavalala, DJ Lamba Kani nava nia kua ye ra n me koma ya, lo baba, l�� baba Tegula, 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 Tegula A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL